Fala minha tropa, bem-vindos ao canal Greensbook, eu sou Carlos Eduardo e hoje vou deixar para vocês os palpites para os jogos desse domingão, dia 29 de janeiro de 2023. Mas antes de irmos para os nossos palpites, como é de costume, já papoca o dedo aí no like, porque vocês sabem que isso ajuda muito, mas muito o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no YouTube. Se você é novo por aqui ou se já nos conhece mais ainda e não se inscreveu no canal, tu tá esperando o que rapaz? Se inscreva no canal, ajude aí a gente está chegando aos 3 mil inscritos, tá bom? Depois que se inscreveu, vai no sininho de notificação, clica nele aí, ativa o sininho para ficar ligadinho em tudo o que rola no mundo das apostas esportivas. Sem mais enrolação, simbora para os palpites! Rapaziada, já estamos aqui no site da Academia das Apostas Brasil, onde eu separei para esse domingão aí uma grade com 10 jogos. Como é de costume, alguns deles com mais de uma possibilidade de entrada. Antes de começarmos aqui, quero apenas convidar você a estar fazendo parte do nosso grupo gratuito lá no Telegram. Mando várias entradas lá todos os dias, bilhetes prontos, entrada dos nossos robôs de forma totalmente gratuita. Se tu também quiser fazer parte aí do grupo, é só ir nos comentários fixados e clicar no link que está disponível. Nos comentários fixados também tem uns links aí para quem quiser adquirir os nossos robôs, tá certo? E a gente vai começar os nossos prognósticos, mas antes quero somente aí, né, ressaltar que todos os palpites aqui mencionados são exclusivamente de opinião minha e não são recomendações. Mas se para você faz sentido e você acha sim que vale a pena colocar em seus bilhetes aí as nossas tips ou está pegando as nossas análises para estar fazendo aí as entradas ao vivo, fique à vontade e também fique tranquilo porque todos os palpites aqui citados são muito bem analisados. A gente faz uma análise minuciosa aí para trazer somente o melhor de cada rodada para vocês, tá beleza? Rapaziada, a gente vai ser bem rápido hoje aqui, são 10 jogos aí, são muitas tips, não tem como a gente estar aqui mostrando os critérios para cada entrada. Só lembrando mais uma vez, todos os palpites aqui são analisados antes, tá? A gente separa essa lista aqui antes de fazer o vídeo e traz somente aqui as melhores possibilidades. Vamos começar com esse jogo válido pelo Campeonato Italiano aqui, às 8h30 da manhã o Milan recebe o Sassuolo. Rapaziada, para esse confronto eu separei duas possibilidades de entrada. A primeira é a vitória do Milan, nesse momento uma oddzinha de 1,50, muito boa que é essa cotação para a gente estar pegando e colocando aí nas nossas pules, certo? E uma segunda entrada é para mais de dois gols e meio na partida. Tendência de muitos gols aqui nesse duelo. Pelo Campeonato Belga eu separei esse confronto entre o Anderlecht e o Atwerp. Sem rolar muito o confronto aí com tendência para ambas as equipes marcarem sim ou mais de dois gols e meio na partida. Campeonato Suíço, né? Retornando aí pós-copa, começando novamente aí o Campeonato Suíço. O Young Boys vai jogar aqui às 10h15 e vai receber aqui o... Não vou arriscar falar o nome desse time, rapaziada. Aqui, rapaziada, duas sugestões de entrada também. A primeira aí é a vitória do Young Boys já no primeiro tempo, tá bom? O Young Boys para vencer no primeiro tempo e uma segunda entrada é para mais de dois gols e meio na partida. Quem também deve vencer nessa rodada mais um jogo aqui de Campeonato Italiano é a Juventus, né? Aí vai pela primeira divisão que recebe o Monza às 11h da manhã. Vamos aqui apostar nessa vitória da Juventus pagando 1,55 aqui, tá? Ó, de muito boa. Acredito sim que a Juventus vai fazer um bom jogo aí. Fez um bom jogo, né, no seu empate contra a Atalanta. Jogou bem, porém a Atalanta aí conseguiu o empate, abriu, né, o placar, tomou virada, virou novamente e a Juve conseguiu empatar. Enfim, vitória aí da Juventus, né, nesse duelo. E uma segunda entrada que eu deixo é para ambas as equipes marcarem sim. Exatamente, ambas marcam aqui. É uma boa possibilidade de entrada para esse confronto. Pelo Campeonato Turco, primeira divisão, Fenerbahçe vai receber aqui o Kassim Pazar, ou não sei como pronuncia. Aqui não tem o que discutir, vamos apostar na vitória do Fenerbahçe. Nesse momento, um odd de 1,33. Muito boa a cotação para que a gente possa estar colocando aí nos nossos bilhetes, né, nas nossas entradas. Quem quiser arriscar um pouquinho pode colocar a vitória já no primeiro tempo. Uma segunda sugestão que eu deixo aqui é para mais de dois gols e meio na partida. Pela Bundesliga aqui, vamos ter esse grande jogo entre o Bayern Leverkusen e o Borussia Dortmund. Por que grande jogo? Se a gente for olhar aqui, os últimos jogos praticamente, né, uma race linda de vitórias aí para ambos os lados. É óbvio que três desses jogos para o Borussia foram amistosos. E quatro, na verdade, três jogos também aqui para o Leverkusen foram também aqui em amistosos. Mas os dois times vêm de duas vitórias aí depois da volta do campeonato alemão. Os dois times estão bem aqui. Na classificação, o Dortmund é o quinto e o Leverkusen é o oitavo. Mas a diferença, assim, não é tão grande, né? E o Leverkusen jogando em casa vai buscar essa vitória e vai ser um jogo muito aberto. A gente sabe que o Dortmund é um time que toma muitos gols. Então vamos trabalhar nessa linha, tá? Para ambas as equipes marcarem sim, primeira entrada aí, primeira sugestão. E uma segunda entrada é para mais de dois gols e meio também aqui nessa partida. Mais um jogo de campeonato italiano. Agora a Lazio recebe a Fiorentina. Não vamos aprofundar muito aqui. É um jogo com uma tendência boa para gols e com certo favoritismo aqui para o time da Lazio. A cotação me chamou muito a atenção porque está aí pagando 2 e 10. A gente vai sim apostar nessa vitória da Lazio, nessa odd aqui 2 e 10. Muito boa essa cotação. É a nossa primeira dica de entrada aqui para esse duelo. E uma segunda entrada um pouco mais segura é a dupla possibilidade para a Lazio também. Ou seja, Lazio ou empate. Beleza, rapaziada? Campeonato francês, primeira divisão, Ligue 1, né? Não sei se é assim, ou Ligue 1, como o pessoal fala aí. Não sei como é que fala francês. Enfim, o PSG vai receber aqui o Rams, né? O Standard Rams. E aqui não tem o que discutir. PSG para vencer já no primeiro tempo. A cotação deve estar pagando aí por volta de 1,60 ou 1,50 mais ou menos. PSG tem tudo para vencer já no primeiro tempo. E uma segunda entrada é para mais de 2 gols e meio na partida. Mais um de campeonato italiano. Agora o líder vai receber aqui, né? O Napoli, que é o líder da competição até então. E jogando muito bem, vai receber a Roma. Para esse confronto eu separei duas sugestões de entrada também. A primeira é a vitória com empate anula. Vitória com empate anula para o time do Napoli. E uma segunda entrada que eu deixo é para mais de 2 gols e meio na partida. Beleza? E a gente vai finalizar com esse duelo aqui entre Real Madrid e Real Sociedade às 5 da tarde pela La Liga. O Real Madrid que precisa vencer para estar novamente aí buscando essa primeira colocação, né? Vamos dar uma olhada aqui rápida na tabela. Nesse momento tem 41 pontos e a Real Sociedade 38, né? Os dois aí vice-líder e terceiro colocado. Uma vitória do Real Madrid, dependendo do jogo do Barcelona que está acontecendo nesse momento, né? Estou gravando aqui exatamente a meio-dia e 59 minutos. O jogo do Barcelona está acontecendo aqui nesse momento. Então, se o Barcelona tropeçar e o Real Madrid vencer, o Real pode estar aí mais uma vez se igualando na parte de cima da tabela em pontuação. Ou até mesmo ultrapassando o Barcelona, né? Vamos apostar nessa vitória do Real Madrid. 1,66 a nossa cotação aqui. Muito boa. E acredito muito nessa vitória do Real Madrid. E uma segunda entrada aí é para gols e é para mais de 1 gol e meio na partida. Não vamos arriscar tão alto aqui. Apesar de ser uma tendência boa para gols, né? Esse jogo aqui. A gente vai aí na linha segura de 1 gol e meio, tá bom? Foram os prognósticos para sexta-feira. A gente agora vai ficar com o nosso bilhete pronto da rodada. Turma, para esse domingão vamos com essa duplinha de apostas personalizadas com esses dois jogos que eu separei aqui do campeonato italiano aí. Que é o jogo do Napoli contra a Roma e no jogo da Juventus contra o Monza. No jogo do Napoli a gente vai com as seguintes seleções, rapaziada. Vamos apostar num jogo aí para mais de 1 gol e meio na partida. Para que esse jogo tenha mais de 5 escanteios, né? No jogo completo. E para o Napoli ganhar pelo menos um dos tempos. Seja o primeiro ou o segundo. É importante que deixe bem claro que não é o jogo todo. É um dos tempos, tá bom? E aqui no jogo da Juventus a gente vai apostar na... Perdoem o barulho aí. Vamos apostar nessa vitória da Juventus. Nesse jogo aqui não pode sair mais de 6 gols, tá? No caso não pode sair 6 exatamente, nem mais. E também para esse jogo ter mais de 5 escanteios na partida, beleza? O que nos dá um total de uma odd aí de 3,27. Uma cotação muito boa para que a gente possa estar pegando aí nessa duplinha de apostas personalizadas. No mais, só quero desejar a todos uma boa sorte mesmo. Que possamos ter muitos êxitos aí nas nossas entradas, tá? Que a gente possa pegar muitos greens aí e estar botando o nosso dinheirinho no bolso, beleza? Pedir mais uma vez, se você não deixou o like, deixa o seu like porque me ajuda demais mesmo. Demais, demais mesmo. Então deixa o like aí, não te custa nada, né? Você não paga nem 5 centavos para deixar o like. Então papoca o dedo aí, deixa o like. E se inscreve no canal, vamos ajudar aí. A gente está chegando aos 3 mil inscritos aqui no canal Greensbook Apostas Esportivas, tá bom? No mais, muito obrigado mesmo de coração, rapaziada. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau!